E vale falar também que dessas casas chinesas, tem muita casa chinesa hoje, né? Cara, o negócio que é até engraçado, é o que eu falo, velho, influenciador, velho, é difícil de eu olhar pro influenciador e falar olha isso aí, é inteligente, porque a maioria é burro pra caralho, né, velho? Aí vai fechar a parceria com casa de aposta chinesa. Aí tem um chegadinho meu que foi fazer isso aí, aí ele foi e divulgou, aí a plataforma falou assim, vou colocar a grana aqui na plataforma, né, e você saca, cadê? Nunca mais. Nunca mais sacou, velho. É isso que queima o mercado, essas casas chinesas que vem, que bloqueia saque, o jogador ganha, não paga. É foda, e eu vou te falar, mano, isso aí é um ponto acima de todos, fundamental. Onde que você vai operar? Porque o cara, ele quer montar uma operação, ele quer, enfim, fazer grana, quer operar, quer apostar, ele vai e vai numa casa bosta. Aí o que já aconteceu comigo? Cheguei a fazer 200 mil numa casa, ela me bloqueou. Ela me bloqueou e eu vou fazer o quê? Vou fazer nada. Então já aconteceu disso, casa roubar meu dinheiro, já não deixar saque, me limitar. Então de uns dois anos pra cá, cara, eu tomo muito cuidado onde que eu vou operar. Então eu tenho que encontrar uma casa que atenda todos os meus requisitos e que eu tenha certeza que eu não vou queimar com o meu cliente, com o meu público. Porque imagina, eu tenho um milhão de alunos. Aí vai, entra na plataforma, o povo deposita e a plataforma breca todo mundo. Como é que eu fico? Tô fudido. Então hoje eu só opero onde eu tenho muita confiança. Só em casa grande, patrocinadora de time grande, só em casa pica. Nunca mais, nunca mais operei em casinha meia boca. E indico pra você aí, que mexe no meu mercado também, quer operar num lugar decente, opera onde você não vai ter problema. Não inventa de operar em lugar bosta, porque você vai se queimar. Dá pra pessoal te copiar também, né? Quem quiser operar, pode operar no que você trabalha hoje, né? É, total. Total. Nunca tive problema. Cara, eu também sou um cara que, se você tá me pagando pra falar bem dessa água, peraí, eu tenho que provar essa água pra ver se eu aceito divulgar. E eu nem quero divulgar água. Então eu prefiro muito mais divulgar coisas de graça, mas que trazem qualidade. Então aqui, divulguei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho